Eu tô aqui pra compartilhar com você algo que me aconteceu essa semana, que eu acredito que você precise, deva, queira ou gostaria de ouvir. Eu fui convidado pra participar de um programa de rádio aqui em Cuiabá, o programa do Manuel Máximo, um amigo meu, na Rádio Difusora. E no meio do programa, da entrevista, pra falar sobre coaching, desenvolvimento humano, autoconhecimento, autoconsciência, ele me pediu pra que eu desse uma dica de sucesso. Sucesso pra mim é uma consequência daquilo que você faz com amor e congruência. Só que naquela hora, pouco antes de falar sobre isso, nós ouvíamos uma música falando sobre o tempo. E a rádio fica bem pertinho da Santa Casa aqui de Cuiabá. E eu olhava pela janela assim e ficava imaginando quantas pessoas naquele momento não estão ou estavam ou estão internadas no leito de UTI, querendo nessa vida um pouquinho mais de tempo pra viver ou pra sobreviver. Se eu fosse conversar com aquelas pessoas e perguntasse o que elas mais queriam, eu tenho certeza que elas trocariam dinheiro, fama, orgulho, vaidade, carro, casa, qualquer coisa pra ter um pouquinho mais de tempo. E aí naquela hora me veio à mente que talvez, e somente talvez, ter sucesso é saber aproveitar o tempo que você tem. Porque olha só como é contraditório, olha só como é paradoxal a nossa vida. Nós basicamente ansiamos por crescer, desejamos crescer, queremos ser grandes adultos, e quando nós atingimos a fase adulta, tudo o que a gente mais quer é poder ser e viver como uma criança, ter a pureza de uma criança. Nós praticamente sacrificamos a nossa saúde pra ter um recurso financeiro, pra ter um dinheiro legal. E aí no fim da vida a gente começa a perceber que nós damos todo o nosso dinheiro de volta pra ter saúde novamente. A gente fica tão preocupado com o futuro que esquece de viver o presente. E aí quando você percebe, você não tá no futuro e nem viveu o presente. Paradoxal, né? Pensa comigo, que nós muitas vezes vivemos como se não fôssemos morrer. E aí quando a gente tá perto de morrer, a gente percebe que nós estamos morrendo sem ter vivido. Por quê? Porque a gente não soube aproveitar o que de mais precioso nós temos nessa vida, que é o nosso tempo. Pare e pensa, há quanto tempo que você tá aí brigado com alguém que você gosta? Há quanto tempo que você tá desejando dizer pra alguém que você ama, que você gosta? Ou muito obrigado, por favor, me desculpe, gratidão. Ah, não tenho tempo agora. Não tenho tempo pra visitar meu pai, minha mãe, minha família, meu amigo. Só que quando você recebe uma ligação de alguém que morreu, você larga tudo que você tá fazendo e vai pra lá. Pra chorar sobre o corpo. E aí, aí já não dá mais tempo. Tempo talvez seja o bem mais precioso que nós temos nesse universo, nessa vida. Até porque se você pegar a palavra vida, experimente tirar a palavra, a letra V da palavra vida. Olha só pro que fica. Ida. E a vida é assim. É um caminho de ida. Perdeu tempo? Infelizmente não tem volta. Pra fechar, uma pergunta pra você. Quanto tempo mais na sua vida você vai passar perdendo tempo? Beijo no seu coração e eu espero que você aproveite esse tempo que você teve pra compartilhar essa mensagem. Quem você acredita que devo, mereça, precise ou gostaria de ouvir. Corre, que ainda é tempo. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem?